A gente brincou de amor E o meu coração se apaixonou Não sei o que eu vou fazer Se tudo que eu olho eu vejo você Eu quero você aqui Pra te abraçar gostoso e te beijar agora Eu não consegui dormir Com a sua imagem presa na minha memória Os meus olhos estão em mim Mas parece que vivi em você agora O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer A gente brincou de amor E o meu coração se apaixonou Não sei o que eu vou fazer Se tudo que eu olho eu vejo você Eu quero você aqui Pra te abraçar gostoso e te beijar agora Eu não consegui dormir Com a sua imagem presa na minha memória Os meus olhos estão em mim Os meus olhos estão em mim Mas parece que vivi em você agora O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer O que só enxerga você Já tô com medo sem saber o que fazer Já falei de amor, já fiquei com você Já beijei sua boca, te chame de bebê Coração bateu forte quando você passou Te chamava pelo nome, agora chamo de amor Fica aqui pensando, vem das horas passar Já tentei te esquecer, mas sem você não dá Quando eu estou sozinho É teu nome que eu chamo Vou gritar pra todo mundo Dizendo que te amo Agora te chamo de amor Agora te chamo de amor Já falei de amor, já fiquei com você Já beijei sua boca, te chame de bebê Coração bateu forte quando você passou Te chamava pelo nome, agora chamo de amor Fica aqui pensando, vem das horas passar Já tentei te esquecer, mas sem você não dá Quando eu estou sozinho É teu nome que eu chamo Vou gritar pra todo mundo Dizendo que te amo Oh, 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 oh Ia ser pra tocar no seu coração Seja batista, maltrata não, sentimento Quando te beijei e senti o sabor Do beijo mais gostoso que minha boca aprovou Não dá pra esquecer um momento assim Eu quero acordar com você perto de mim Amor, não vá, fica comigo Se você for eu choro, te juro não consigo Amor, não vá, fica aqui Eu quero acordar com você perto de mim Eu quero acordar com você perto de mim É pra maltratar os corações apaixonados Quando te beijei e senti o sabor Do beijo mais gostoso que minha boca aprovou Não dá pra esquecer um momento assim Eu quero acordar com você perto de mim Amor, não vá, fica comigo Se você for eu choro, te juro não consigo Amor, não vá, fica aqui Amor, não vá, fica aqui Se você for eu choro, te juro não consigo Amor, não vá, fica aqui Eu quero acordar com você perto de mim Eu quero acordar com você perto de mim Real arte, o melhor do Brasil Olha onde você foi parar Dentro do meu coração E agora eu sou Dependente desse amor Esse amor que chegou de repente Sem avisar, sem dar explicação E a gente sem entender O tempo foi passando E a gente conversando E de repente Você me beijou Foi amor, foi paixão Foi loucura, sedução Foi amor, foi paixão Foi loucura, sedução O teu cheiro, sua boca Os teus beijos me chamam O teu cheiro, sua boca Os teus beijos me chamam Para ti Para ti Para ti Só para ti Oh amor Olha onde você foi parar Dentro do meu coração E agora eu sou E agora eu sou E agora eu sou Dependente desse amor Esse amor que chegou de repente Sem avisar, sem dar explicação E a gente sem entender Sem entender O tempo foi passando E a gente conversando E de repente Você me beijou Foi amor, foi paixão Foi loucura, sedução Foi amor, foi paixão Foi loucura, sedução O teu cheiro, sua boca Os teus beijos me chamam O teu cheiro, sua boca Os teus beijos me chamam Para ti Para ti Só para ti Oh amor Oh amor Legenda Adriana Zanotto Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma pela sua Duas, o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma pela sua Duas, o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma pela sua Duas, o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca Nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca E aquele abraço pra galera na voa de pedra Alô meu amigo Joesso Arena Show Ei, eu fico aqui pensando Fico te imaginando O dia que cê foi embora Você sabe que eu te amo Mas só não sabe o quanto O quanto eu te amo Ainda sinto falta de você, amor Do cheiro do perfume que você deixou Bateu e marcou forte no meu coração Eu já rodei o mundo pra te encontrar Falei pro coração pra não se apaixonar Ouviu e fez de conta que não escutou E agora sofrendo de amor Pede pra voltar Pede pra parar Pede pra esquecer Esquecer de amar você Pede pra voltar Pede pra parar Pede pra esquecer Esquecer de amar você Esquecer de amar você Esquecer de amar você Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo Mas só não sabe o quanto O quanto eu te amo Ainda sinto falta de você Ainda sinto falta de você, amor Do cheiro do perfume que você deixou Bateu e marcou forte no meu coração Eu já rodei o mundo pra te encontrar Falei pro coração Falei pro coração pra não se apaixonar Ouviu e fez de conta que não escutou Agora sofrendo de amor Pede pra voltar Pede pra parar Pede pra esquecer Esquecer de amar você Pede pra voltar Pede pra parar Pede pra esquecer Esquecer de amar você Pede pra voltar Pede pra parar Pede pra esquecer, esquecer de amar você Pede pra voltar, pede pra parar Pede pra esquecer, esquecer de amar você Pede pra esquecer, esquecer de amar você Obrigado pelo carinho, seja batista pra você Eu olho pro céu, vejo as estrelas brilhar Lembro de você, mas aqui não está Faz tão pouco tempo que a gente se encontrou Já estou com saudades, morrendo de amor Eu vou te encontrar pra te abraçar Pra te beijar e dizer que te amo Eu vou te encontrar pra te abraçar Pra te beijar e dizer que te amo E os corações apaixonados? A noite chega, fecha os olhos, é você que eu beijo Até sonho contigo de tanto desejo Saudade e sentimento só vem pra maltratar Esse coração que só faz chorar Por você Por você Por você Por você Por você Eu olho pro céu Eu olho pro céu, vejo as estrelas brilhar Lembro de você, mas aqui não está Faz tão pouco tempo que a gente se encontrou Já estou com saudades, morrendo de amor Eu vou te encontrar pra te abraçar Pra te beijar e dizer que te amo Eu vou te encontrar pra te abraçar Pra te beijar e dizer que te amo Maltrata não sentimento A noite chega, fecha os olhos, é você que eu beijo Até sonho contigo de tanto desejo Saudade e sentimento só vem pra maltratar Esse coração que só faz chorar Por você Por você Por você Por você Por você Aguenta coração Eu só já batista hein Tá preocupado com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou Beija minha boca, coração Já que cê não quer sair Como rindo a história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como rindo a história Então fala aí De cê ter mentido E a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como rindo a história Então fala aí que a culpa é nossa Já que cê não quer sair, como rindo a história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que o cê não quer sair, como rindo a história Então fala aí, a culpa é nossa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Desse erro gostoso Tchau, 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 tchau Coração Coração Pare de se apaixonar Pare de se entregar Pare de agir assim Coração Sente, mas não tem pensamento Bate forte aqui dentro E quem leva a culpa sou eu Eu já falei pra quebrar de novo Eu já falei pra não se apaixonar Que você ia chorar Que você ia sofrer Eu avisei, mas você não escutou E agora sofre de amor E eu sofro com você Por amor Por amor Se apaixona, coração 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 Pare de se apaixonar Pare de se entregar Pare de agir assim Coração Coração Sente, mas não tem pensamento Bate forte aqui dentro E quem leva a culpa sou eu Eu já falei pra não se apaixonar Que você ia chorar Que você ia sofrer Eu avisei, mas você não escutou E agora sofre de amor E eu sofro com você Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Chama Pedrinho na guitarra Sei Que mesmo sem poder Me apaixonei Me apaixonei Por você Você chegou Com seu jeitinho lindo E conquistou Meu coração Sei Que não vai ser fácil Para mim Nem pra você Não poder Não poder te amar Não poder te abraçar Não poder te beijar E dizer Te amo Não poder te amar Não poder te abraçar Não poder te beijar Não poder te beijar E dizer Te amo Maltratar Maltratando o sentimento Me apaixonei por você Você chegou com seu jeitinho lindo E conquistou meu coração Sei que não vai ser fácil para mim Nem pra você não poder te amar Não poder te abraçar Não poder te beijar e dizer te amo Seu coração que se foi pra longe de mim, amor Porque você fez isso comigo Foi embora e me deixou Sem poder te amar Sem poder te abraçar Não poder te beijar e dizer te amo Não poder te amar Não poder te abraçar Não poder te beijar e dizer te amo Não poder te abraçar